Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Giane do canal Sobrevivendo na Pélgica e você caiu aqui de paraquedas não inscrito ainda. Eu quero te pedir para você se inscrever, ajudar aí no engajamento desse vídeo e hoje eu quero trazer para vocês coisas que geralmente a gente acha que não existe em países tão desenvolvidos como a Pélgica, no caso, né? Mas eu sei que em outros países também deve ter, mas a gente idealiza como países muito desenvolvidos, né? E que a gente nunca iria encontrar aqui. Eu mesmo foi um choque para mim muito grande porque eu não imaginava que teria, né? Então, antes de começar a falar dessas coisas que tem aqui na Bélgica, eu gostaria de pedir para vocês, que ainda não entrou lá no meu grupo do Telegram, é o grupo do canal que eu criei lá para a gente ter uma aproximação melhor. Eu consigo conversar com vocês muito melhor lá no Telegram do que aqui nos comentários, porque nem sempre eu tenho tempo de entrar aqui no YouTube só para responder vocês, mas lá não, lá já seria um canal de aproximação melhor para mim, porque eu estou lá todo dia. Ou então, me seguir lá no Instagram, Giane sobrevivendo na Bélgica, porque lá também eu tenho um acesso diário. Todos os dias eu estou lá postando coisas, então, para mim facilita a comunicação com vocês. Então, se você quer conversar comigo, quer me chamar para tomar um café, quer me convidar para um churrasco na sua casa, claro, vocês que moram aqui na Bélgica, né? Os outros que moram no Brasil só quando eu for lá. Mas o convite, eu tenho uma abertura para aceitar também, tá? Então, se você quer me convidar para fazer alguma coisa com você, tomar um café, bater um papo, traçar metas, desenvolver planos e projetos que estão só no papel, que eu sou uma pessoa muito ativa nesse sentido. Então, se você tem vontade de ter essa aproximação comigo, eu te aconselho aí para essas redes vizinhas, tá? Porque para mim facilita demais. Então, recado os dados, vamos para a primeira coisa que me chocou quando eu cheguei aqui na Bélgica, gente. Eu já fiz um vídeo aqui no início do canal, bem simplesinho, mas eu expliquei para vocês como é que eu cheguei aqui, né? Que antes eu estava morando em Portugal e depois eu resolvi vir para a Bélgica. Mas como na época, até hoje, né, o processo de trazer mala no avião é super complicado e eu estava com a minha multança, né? Eu vim de multança. Como que eu ia trazer quatro malas, né? Duas da Isadora, duas minhas e mais as malas de mão, né? Não tinha como eu deixar minhas coisas para trás, porque tinha algumas coisas que eu ia precisar aqui na Bélgica. Então, resolvi... Vim de ônibus, gente. Que aventura! Que aventura! Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso para vocês, que foi uma viagem inesquecível de ser feita. No seu total de considerações, eu acho que foi mais positivo do que negativo. Essa viagem que a gente fez de Portugal até a Bélgica durou 33 horas, acreditem. 33 horas. Eu passei por três países até chegar aqui, mas foi muito positivo. Eu gostei, a Isadora também. A gente não teve estresse no caminho, foi tudo tranquilo. Aí, como eu estava falando para vocês, quando eu cheguei aqui, esses ônibus que vêm, assim, de viagens internacionais, esses ônibus de viagem, a primeira parada deles é a Garra do Midi, porque é a primeira estação que eles passam antes de ir para a Garra do Norte, que é bem no centrão de Bruxelas. E eu tinha que descer na Garra do Midi, né? Meu marido, supostamente, estaria lá me esperando, né? Nunca confie nos homens, tá, gente? Por favor. Porque os homens não cumprem horário, não são todos, mas a maioria eles são esquecidos. E o meu marido me esqueceu lá. Pensa o meu desespero, não sabia falar francês. Cheguei aqui no ponto de encontro com ele e ele não estava. Eu fiquei, meu Deus, será se é aqui? Será se não é? Como é que eu vou fazer? Porque meu marido não está aqui. Pode ser que eu esteja na Garra errada. Essas dúvidas todas que eu passei. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas hoje nós vamos falar sobre as coisas que eu vi aqui na Bélgica que eu choquei. E uma dessas coisas foi a quantidade de lixo na rua. Gente, é muito lixo, é muito nojento. Mas não é que não há um tratamento da limpeza das ruas. Com certeza, todos os dias, todos os dias, as pessoas limpam, aspiram, lavam quando necessário. Que eu vejo constantemente eles fazendo isso. Mas é que onde é lugares super populosos, é impossível. Eles não dão conta. Fora que as folhas das árvores, isso não tem como lutar. Porque agora que está na primavera, então as árvores soltam muitas folhas. E fica impossível dos garis, os rapazes da limpeza, dar conta. Não tem como, é impossível mesmo. Então, eu cheguei no domingo à tarde e eu fiquei assim, meu Deus, onde que eu vim parar? E para vocês que não sabem, a Garda do Midi é um prédio muito antigo. E ele não é pintado, é um prédio marrom, como diz na Bahia, é uma cor de burro fugido. Sem graça nenhuma, a fachada da Garda do Midi, de onde eu desci, né? E o motorista falou assim, não, aqui a Garda do Midi sim, pode descer. Eu desci com as minhas malas quase em desespero, né? Mas quando eu vi o meu marido não estava lá, liguei para ele. E ele estava simplesmente em casa. Ainda bem que a gente, a casa era bem pertinho da Garda, ele gastou o quê? Uns cinco minutos até lá, foi rapidinho. Mas a minha primeira impressão foi essa. Foi, assim, desespero total. Porque, estou dizendo que Portugal é perfeito, né, gente? Eu não estou falando isso, mas lá o tratamento do lixo é muito diferente daqui. Na zona que eu vivia, eu não via lixo igual aqui, não. Pode ser que em outras zonas de Portugal há, mas onde eu morava não tinha, era muito limpinho as ruas. Então, esse foi o meu primeiro choque. O segundo choque, para mim, com certeza, foi os midingos na rua. Gente, é muito, é muito. Principalmente nessa estação que eu estou falando para vocês. Tem muitos dormindo na rua, dependente químico, dependente do álcool. Eles não querem mudar. Porque a Belka tem todo um trabalho desenvolvido para essas pessoas. Tem lugares, asilos, centros que acolheriam essas pessoas, com certeza. Mas eles não querem. Porque ficar na rua é mais cômodo, né? Eles podem dormir o que quiserem, podem beber o tanto que quiserem, podem fazer o que quiserem. E ninguém está lá para não mandar eles fazer nada. E nos centros, não. Você tem horário para dormir, que geralmente são as 10 horas da noite. Você tem que estar na caminha, dormir. Não pode beber, não pode fumar. Tem que manter o ambiente muito limpo, né? Porque são várias pessoas que dormem lá. Acorda às 7 horas da manhã para tomar banho e tomar café. Mas eles não querem, eles preferem ficar na rua, no frio. Às vezes, no frio de 10 negativo, eles estão lá na rua tremendo. Mas preferem ficar lá do que ir para os centros. Mas é uma luta que o governo belga não consegue vencer por causa disso. E a terceira coisa é as pessoas pedindo na rua. Gente, é muita gente pedindo na rua. Eu achava que era uma coisa, assim, fora do normal encontrar aqui na Bélgica. Mas realmente, tem muito pedinte na saída dos metrôs. Dentro dos metrôs também agora tem. Passando com canequinho para você botar moeda. Na frente dos supermercados. Muitos, muitos, muitos. Chuva, sol. Geralmente, eles estão ou com os pets. Ou com seus pets de estimação. Ou com bebês no colo. Para que a gente crie, né? Um sentimento de piedade nas pessoas. Geralmente, pede porque querem comer. Fala que estão com fome. Mas a gente sabe que a maioria deles não é para comer. É para arcar com os custos dos vícios. Mas foi uma coisa muito chocante para mim. Ver isso aqui. Vejo até hoje. Cada vez mais. Não diminuiu. Eles têm uma fiscalização, assim, muito acirrada. Em cima dessas pessoas que ficam pedindo com crianças, né? Porque crime não pode. E ano passado, eu sei que foi uma quantidade muito significativa de pessoas. Que foram presos, né? Com essas quadrilhas de pedir na porta dos estabelecimentos comerciais e dos metrôs com bebês no colo. Porque criança tem que estar na escola, né? E muitas vezes isso passa da força, né? Não é nem questão de não poder. É porque há muitas pessoas que driblam muito as leis. Mas, com certeza, essas três coisas, assim, me chocaram. E há pessoas que falam, nossa, mas eu nunca vi isso aqui na Bélgica. Você deve estar morando num lugar diferente. Não é, gente. É porque, às vezes, as pessoas aqui moram nos interiores. E nos interiores são tudo muito diferentes daqui dos centros de Bruxelas. Por quê? Porque lá são aldeias, cidades muito pequenas. Então, o serviço de limpeza é funcional. Todo mundo recolhe o seu lixo direito. Os vizinhos todos colaboram para a limpeza da rua. Mas aqui, como é o centro de Bruxelas, imagina quantos milhões de pessoas não passam por ali todos os dias. Então, é normal que os que vão pedir façam isso de propósito. Porque sabe que ali há pessoas, né? Em abundância para eles estarem pedindo. E também para a quantidade de lixo. Porque nem sempre eles conseguem manter a limpeza o tempo todo, né? Mas é isso. As três coisas que vocês vão ver aqui em Bruxelas, tá, gente? Deixar bem claro que é em Bruxelas. Nos arredores, pode ser que você não encontre, porque as cidades são bem limpinhas, sim. São muito bem organizadas. Mas por causa da quantidade de turistas que vêm aqui em Bruxelas todos os dias, aí fica difícil mesmo a limpeza, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue no Instagram, arroba gênios sobrevivendo na Bélgica, porque eu quero... Meu Deus, eu quero chegar pelo menos uns dois mil inscritos lá, mas tá, ouça o menino. Pensa. Que luta. Mas eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Que sejam prósperos em tudo aquilo que vocês forem fazer. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E até a próxima. Um beijinho grande.